Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal É sempre bom ter vocês por aqui Pessoal, pareci aqui depois de muito tempo sem fazer vídeo Por motivos óbvios né, tava muito chateado com a situação que o Vasco tava aí E como eu não sobrevivo desse canal aqui, tenho muitas outras coisas pra fazer Não tinha necessidade de ficar vindo aqui mentir pra vocês acerca de várias coisas ruins Que estão acontecendo dentro do Vasco só pra passar pano pra essa diretoria aí Que assumiu o Vasco aí da forma que assumiu E o Vasco, pra você que é torcedor assim como eu, é um clube muito tóxico em alguns momentos né Que consome demais de você É um misto de amor com ódio que a gente tem como torcedor Que pode levar a gente a um infarto se necessário Entendeu? Se a gente se aprofundar muito nas coisas que estão acontecendo dentro do clube Então vou voltar a fazer vídeos corriqueiros aqui pra vocês aqui Como torcedor, tem muitos canais aí que falam sobre notícias e tudo mais Porque o Vascaíno infelizmente gosta de ser enganado O torcedor Vascaíno na sua maioria aqui no YouTube gosta de ser enganado Gosta de ficar nesses canais aí de grandes notícias Então, esses canais é que tem voz aqui pra falar algumas coisas Mas, nesse vídeo aqui eu vou externar a minha indignação E colocar aqui todo o meu repúdio a CBF E acho, inclusive, já vou dizer pra você no início desse vídeo aqui Você que é vascaíno, mesmo que não tenha canal Crie um pra poder pelo menos fazer vídeo com notas de repúdio Ou pra fortalecer ou pra conseguir compartilhar canais aqui Que realmente brigam pelo Vasco Por quê? Porque juntos somos contra tudo e contra todos Essa é a tônica que tem gerido o nosso clube aí E nós, como torcedores, temos que fazer a nossa parte Impulsionando canais aí Que falam e defendem o nosso Vasco Então, peço pra vocês Deixa seu like aqui embaixo Se você se sente confortável Também se inscreve no canal Porque vai rolar bastante vídeo aqui O assunto desse vídeo aqui O tema desse É a CBF Que tem feito patifaria Atrás de patifaria aí Com o nosso clube Muitas coisas vêm acontecendo aí Há muitos anos já Isso não é de hoje Entra a diretoria Sai a diretoria Mas após o Eurico e Miranda Ninguém teve representatividade Pra colocar esses caras da CBF Essas emissoras No devido lugar dela Esses árbitros aí Que sempre são contra o Vasco Ninguém é colocado no seu devido lugar E recentemente Qual que foi a treta E qual que foi a polêmica aí Foi o gol no lado do Paulinho Paula Contra o Palmeiras Que alguma merda a arbitragem iria fazer contra o Vasco Isso eu já imaginava Eu só não imaginava que seria merda Uma merda tão grande Tão gigante assim E os caras conseguem se superar A cada dia que passa Quem não se lembra aí Das linhas descalibradas O Vasco Quando o tocante é Falha do VAR Falha não sei do que Mudança não sei do que O Vasco é sempre o precursor É sempre o primeiro a ser prejudicado Depois vem o resto da turma aí Sendo prejudicado Então está nítido e claro aí O ódio Que esses caras tem Para com o Vasco Com relação a esse gol aí Do Paulinho Paula Não há o que dizer O cara falando ali Que não teve Que gerou um novo lance Todos os árbitros aí Que são contra o Vasco Falaram e deram as opiniões deles Corretas Dizendo que o gol foi mal no lado Mas a CBF tem desculpa para tudo A CBF está corretíssima O cara não foi pressionado O cara não foi pressionado Porque não gerou uma nova Já começa pela linha Que eles traçaram Eu acho que o meu sobrinho E a minha sobrinha Que são crianças Conseguem traçar uma linha Reta Muito mais reta E muito mais certa Do que aquela linha ali Que eles Que eles traçaram ali Para poder medir o impedimento A linha já começa Totalmente desconexa Totalmente fora do lugar E eu me lembro daquele Põe aonde der O famoso Põe a linha aonde der No jogo do Inter Que culminou aí No rebaixamento do Vasco Quem não se lembra Então eu acho que Um conselho aqui para você Que é vascaíno Assim como eu Faça vídeos indignado Curta conteúdo aí De pessoas que se indignam Com essa situação Que até os nossos adversários Estão vendo Que esse gol É tão escancarado E é ridícula Essa situação Então fica aqui O meu repúdio Eu vou aparecer aqui sim Para poder falar Essas coisas sim Porque como torcedor Acho que nós temos Que nos posicionar Sabe por quê? Porque a gente Não tem quem nos represente O nosso presidente Aí dos 30% Do associativo Que é o senhor Jorge Aí Jorge Salgado Não quer saber de mais nada Já se pagou Não quer saber de nada mais Tá doido pra Pra vender os outros 30% E sair fora Os nossos representantes Que é a 777 O Jorge nunca está aqui No Brasil Pra ver nada A 777 Ah tá Veio Pra aí Beleza Mas os mesmos Caras que prejudicam O Vasco Continuam aí Vocês vão mesmo O 777 Deixar a torcida Acreditar Que vocês querem Que o Vasco Vá pra segunda divisão Façam alguma coisa Tenham representatividade Ter representatividade Não é fazer nota Não O Paulo Brax Não é ir lá Representar E pedir anulação De nada Não Porque não anularam Um rebaixamento Do Vasco Com todas as evidências Audíveis ali De que o VAR Estava com problema Vão anular agora O jogo aí Não vão anular Vai continuar a mesma coisa Então fica aqui O meu repúdio Sou mais um Vascaína Que estou indignado Com isso Não preciso xingar No vídeo Não preciso falar Nada mais Só quero que Todos os vascaínos Se você estiver Me assistindo agora Compartilhe o meu conteúdo Vamos nos unir Vamos fazer Com que o Vasco Seja muito mais forte Como torcida Do que ele é Pra ver Se gera algum Algum efeito Beleza Então tá aqui Ridículo Absurdo É algo inacreditável E não dá pra acreditar Que ainda assim A gente tem Mesmo com o VAR Pessoas muito mal Intencionadas Só com o Vasco Pra poder ficar Dentro desses lugares Aí da cabine Do VAR Assistindo o Netflix Eu acho Beleza Então tá aqui Esse foi o vídeo Valeu Fui Qualquer hora eu volto Aqui pra trazer Mais um vídeo Pra vocês Beleza Tchau Tchau Tchau